Boa tarde, na melhor forma possível Menininho de bandão, menininha Aqui, com uma fofoqueira Aqui, lascar, porra Vai, cuidar da sua vida Não paga ninguém Ô, Chive, Maricada, venha Eu me chamo Everton Eu gosto das brincadeirinhas Olha a sua vida, vai Olha as suas dívidas aí por trás Seu pai tá manso com você Por quê? Ele tá manso com as suas dancinhas Seu pai tá amando Ai, fala Faz isso mesmo, fala Ai, bebê É babado, seu filho É babado Você tem uma carinha muito lisa Você gosta de pouca de confusão Você fica escondendo um pouco Paga o povo, viu? É, Beto Pare com essa maricada Que eu não gosto não, viu? É brincadeira as patas Pare mesmo Bom, quem deve aqui é você E outra coisa Se eu dever, eu devo Eu não me escondo ninguém, não Eu sempre paguei minhas coisas Nunca pedi um real Você pagaria ainda mesmo Já? Agora, já você já me pediu? E pede pra pagar as suas dívidas? Ora Eu devo, moleque Eu pago quando puder É, tá bom Beleza Afasta o dia É, coisa nova Ficha a cara Turma o bem Hoje é tarde Fica a fofoga do dia A raiva que eu tô aqui Tô puta de raiva Por quê? A banda da televisão tá ali Sem sinal Não pegou nada Ai, meu Deus Nada Olha É a loja Turma a tarde todinha aí É a loja Que você pediu até Ai Só deu pra dormir Sem novela Sem nada Ah, menina Me deu sono Que eu apaguei Não sei como nós saltar E o que tem das coisas aí Ai, meu Deus do céu Eba